Bom, continuando, porque essa máquina aqui, eu não sei o que tá acontecendo. Acho que o problema deve ser ela, porque a pilha eu carreguei e já tentei fazer esse vídeo umas quatro vezes. Mas vamos tentar e vai ficar em duas partes, infelizmente. Então ele tentou ser Deus, tá? E não deu certo, obviamente. A gente não tem esse poder. Não tem como. Pelo menos a minha crença é essa. A gente não acredita, mas eu acredito em Deus, então vamos lá. Não tem como você brincar com essas coisas. Obviamente, não deu certo. Porque a gente não brinca com isso. A gente não pode fazer o papel de Deus. E outra coisa, é uma crítica à organização social, com certeza. Porque a sociedade hoje em dia, no finalzinho, tem até o filme, que tem muita coisa diferente. O nome de personagem, tem personagem que não existe, no livro que existe no filme, enfim. Não é uma adaptação, não é uma... Eles não fizeram o filme do livro, especificamente. Tem coisas que não condizem com o que está no livro. Conquistar no livro, né? Mas, o filme é bom. É bom, sim. Se você não ler o livro, você consegue assistir o filme e achar ele muito bom. Mas, no finalzinho do filme, tem uma coisa, que aí eu vou explicar mais sobre a crítica à organização social. No finalzinho do filme, o Pendrick, ele fala a seguinte coisa. Ele diz assim. Muitas vezes, guardo isso na memória, bem no fundo da minha mente. Uma nuvem distante. Mas, há vezes, em que a pequena nuvem se espalha até o escurecer, até escurecer o céu. Essas vezes, eu olho ao meu redor, meus amigos humanos, e lembro de algumas semelhanças com os homens feras. E sinto como se a natureza animal estivesse dominando eles. E eles não são humanos sagrados, nem animais sagrados, mas uma combinação estável de ambos. Tão estável quanto qualquer coisa que Morro criou. E, então, eu fico com medo. Quando você está assistindo essa parte, se você não quer assistir o filme, ou se você já assistiu, procura a última partezinha. Coloca ela no YouTube, que ele está disponível em partes, tá? Coloca assim, A Ilha do Doutor Morro, filme completo. Parte, acho que é 5, 5, alguma coisa assim. Parte 5, 5. São 5 partes. E você vai assistir. Enquanto ele está falando isso, mostram-se imagens de guerras. De pessoas batendo por simplesmente bater. Nós, sabe, exercendo, é uma crítica mesmo à sociedade. As pessoas se tornando animais. Animais. Porque o animal faz isso. Ele mata porque ele tem fome. E ele não... Para ele, isso é uma coisa natural. É uma coisa natural. Ele não pensa, ah, matei o meu semelhante. Não. Ele matou. Porque ele está com fome. É a lei da selva, vamos dizer assim. E quando você lê e você fala assim, que quando você assiste essa parte e ele fala assim, que ele olha ao redor, os amigos humanos, e ele lembra das semelhanças dos homens-feras, então ele fica com medo. Gente, é sensacional. Eu não sei se eu fui clara no que eu quis dizer, eu tentei ser clara, mas assiste essa parte. Ouve o que ele está falando e assiste as imagens do que está passando no filme. É sensacional. Sensacional. Indico esse livro muito, não como uma historinha. Não leza esse livro como uma historinha de um cientista que quis criar uma sociedade, tentando mudar o DNA dos animais e tentando criar seres humanos a partir dos animais. Não, não leiam esse livro assim. Mas leiam esse livro com toda essa perspectiva por trás, com toda essa crítica que o Wells faz. E você pode ter outras interpretações. Eu levei esse livro durante essas duas óticas. Sobre essas duas óticas, mas você pode ter outra impressão dessa mesma obra. Então é isso. Recomendadíssimo esse livro. Espero que vocês tenham gostado aí das minhas impressões a respeito do livro. Um beijo e até o próximo vídeo.